Gente apressada, correria e o medo de se machucar. Mas não é pra menos. Quatro pessoas ficaram feridas nos últimos dias. Uma mulher de 65 anos caiu ao sair do ônibus e teve o pé esmagado pelo veículo. Ela passou por cirurgia no Hospital de Urgências de Aparecida e passa bem. Nós estamos aqui com ela internada. Fez uma cirurgia, eu estou indignada, revoltada porque o responsável do motorista não deu assistência, não deu nada. Outras duas mulheres também ficaram machucadas no terminal da Praça A, em Campinas. Uma foi socorrer a outra e as duas foram atropeladas. Valco Ira, uma das vítimas, diz que teve um livramento. Foi Deus que me livrou da morte mesmo. E, graças a Deus, não quebrei nada. Estou sentindo muita dor mesmo, que é por causa da pancada mesmo que eu levei, que eu vi que eu caí embaixo do ônibus, mas aí até, graças a Deus, não tem nada caído. Só está ralado, uns machucados e essa dor mesmo. Uma quarta mulher se feriu no terminal do Padre Pelágio. Marilene Costa teve o pé prensado por um ônibus enquanto embarcava. Só que, infelizmente, esse tipo de acidente é mais comum do que se imagina. Poucos são os casos que chegam até a imprensa. A maioria, as pessoas, são feridas. Vão para casa e ficam lá até resolver o problema. Aqui, na hora da gente entrar, elas empurram de qualquer maneira para a gente ir. Já vi tanto acidente aqui, pessoas caírem, machucaram a perna. Minha irmã, mesmo ano passado, quebrou o braço aqui. Ela foi entrar aqui no Goianira, empurraram ela, ela caiu ali e quebrou o braço. Passou mais de dois meses com o braço engessado. Para entrar ou sair aqui, tem que ter um cuidado danado, né? É muito perigoso aqui, tem um espaço, o ônibus sempre lotado, falta o ônibus. Na hora de pique é horrível, né? Para subir ou descer é perigoso? Para subir e descer é perigoso. Tem que ter atenção. Tem, muita atenção. O ônibus fechou a mão do senhor e quebrou o quê? Quebrou o relógio aqui, olha, e machucou o meu braço. Aqui, o senhor estava aí na hora de sair? Não, eu vinha, o ônibus que vinha de Goianira, eu vinha pegar ele lá naquele viaduto para vir para o patelagem. E vem cá, o senhor tem quantos anos? 78, eu inteirei em abril. Olha só, já é um idoso, né? O que que acontece? Por que que tem acontecido tantos acidentes? Não sei, o motorista parece que não tem responsabilidade não, parece que quer só guiar mesmo e pronto.